Se tem uma coisa que nem pequenos, nem adultos e nem idosos gostam de ganhar de presente é meias e cuecas. Cara, ninguém gosta de ganhar meias e cuecas. Eu não sei por que sempre tem aquela tia, aquele tio, aquela pessoa que dá meias e cuecas. Isso é muito íntimo, cara. Por quê? Provavelmente tu também como tio, que às vezes fica meio, né? Poxa, o que eu vou dar para os meus sobrinhos? Ou como pai? Enfim, se bem que pai pode e deve comprar meia e cueca para seus filhos, né? Que é necessidade. Mas quando a gente quer ganhar um presente, a gente não quer algo que seja necessidade. A gente quer algo diferente, alguma coisa que mostre parte do carinho da pessoa que está nos presenteando. Pensando nisso, eu montei aqui uma pequena lista de jogos para dar de presente. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Se você está chegando no canal agora, esse aqui é o canal 3DOS. Eu sou Edu Reis e nós somos 3 Eduardo que tem um pouco mais do que um nome em comum. Somos apaixonados por jogos e a gente gosta de falar sobre tudo, mas principalmente de jogos. Se a pessoa que quer presentear é uma criança, existem jogos educativos, existem jogos que são muito próximos de brinquedos. Mas a vantagem dos jogos é que você consegue brincar com determinadas regras. E a brincadeira que segue regras faz com que a criança se desenvolva também de uma forma mais organizacional. Certo? Eu não vou ficar citando livros aqui. Calma lá que não é esse o intuito. A gente vai ainda dar as dicas, tá? Então o primeiro jogo que eu gostaria de dar a dica para vocês é este aqui. Reino das Catapultas. Reino das Catapultas é um jogo que parece muito, muito, muito um brinquedo. Só que ele também tem as suas regrinhas. Nele a gente vai construir o nosso forte, o nosso castelo e colocar os nossos soldados ali no castelo para que eles sejam... na verdade a gente não vai colocar para que eles sejam derrubados, mas o objetivo é derrubar. A gente vai colocar os nossos soldados ali no forte, né? E o nosso oponente, o nosso adversário tem que tentar derrubar esses soldados, né? E aí tem o componente mais legal de todos os jogos de tabuleiro que eu já vi, que são as Catapultas. Intercalando de uma vez para cada jogador, a gente tem que tocar um pedregulho no forte, no castelo do oponente e tentar mirar os seus soldados. O primeiro que tiver os seus cinco soldados derrubados, ou pelo menos escorados, é o vencedor. Esse jogo eu jogo aqui com os meus sobrinhos de dois a quatro anos. E, cara, eles são pequenos e a gente consegue... eles são apaixonados por esse jogo. E a gente consegue colocar aqui para eles uma situação onde eles têm que aprender a sua vez, eles têm que aprender destreza, né? Porque tem que mirar ali, né? Tem também o quanto você puxa a Catapulta para a bolinha não ir tão longe, também não ir tão fraco. E eles também têm que aprender a ganhar e perder. E isso, meus amigos, isso é uma das coisas que a gente mais tem achado legal de desenvolver com eles, com o Reino das Catapultas. Obviamente, o jogo pode ser jogado com gente de tudo quanto é a idade, mas as crianças se apaixonam por ele só pela ideia de ficar tirando pedregulho e desmontar as coisas que os outros construíram. Então, primeira dica, Reino das Catapultas. A segunda dica, ela vale tanto para os mais pequenos quanto para os mais grandes. Não, mais pequeno, mais grande não existe, né? Tanto para os menores quanto para os maiorzinhos. Funciona muito bem também para jogar com idosos, né? Por que não? É um jogo muito simples, muito rápido e que dá uma dinâmica bem interessante. Você não precisa ficar queimando muitos neurônios para jogar ele, não. Eu estou falando de Marrakech. Marrakech é um joguinho lindinho que vem com os tapetinhos de feltro. E o nosso objetivo aqui é expor os nossos tapetes para o... Como é que eu nomeo o cara? Para o Hassan. O Hassan quer comprar, né? Quer negociar tapetes. A gente vai expor os nossos tapetinhos na mesa, no tabuleiro, para que ele... Ele mostre, veja o nosso produto, né? O nosso produto é bom. Poxa, eu sou um vendedor de tapetes. Enquanto isso, a gente vai tentando bloquear os tapetes dos outros jogadores e esperando, torcendo firmemente para que eles caiam, que eles pisem no nosso tapete, para que eles nos paguem também umas moedinhas, uns cascalinhos também. É um jogo muito simples, cabe até quatro jogadores. Um jogo muito gostosinho, com uma sorte bem presente, envolvida. Então, realmente, é aquele jogo que não é para te... Bolar aquela estratégia, um gol fenomenal, mas é para te se divertir enquanto joga, independente se ganha ou não. Mas, se uma das coisas que acontece demais no seu grupo é a competição, a gente tem também uma dica de jogo cooperativo. Sim, são jogos poucamente divulgados entre as crianças, porque elas geralmente estão acostumadas a competir entre si, mas nunca se unirem contra alguma coisa. Pensando nisso, a minha dica, terceira dica, é Marvel United. Lançamento atual da Galápagos, certo? Onde eles são super-heróis, um tema que eles adoram, uma arte que é show de bola também, porque eles conseguem sentir que foi feita para eles, praticamente. Obviamente, pode ser jogado com os maiores também, mas Marvel United é um jogo que, apesar de ter regras super simples, ele tem uma camada estratégica interessante. Os jogadores vão ter que se unir mesmo para tentar derrotar o plano mestre do vilão. Por que não colocar um jogo onde eles têm que trabalhar juntos para atingir a vitória ou perderem juntos? Também é um aprendizado. Marvel United é um jogo com muitas expansões, então tem várias outras caixas que estão para vir, que eu acredito que a Galápagos vai trazer praticamente todas elas. Tem uma nova campanha saindo agora com o Multiverso, saiu uma outra campanha também da Cominior Not, que é a editora internacional, com os X-Men, então tem muito conteúdo. Fora que você também pode fazer um segundo hobby dentro do home, que é pintar as miniaturas show de bola que vem com o jogo. Agora, esse aqui é um jogo para a galera, um jogo que dê para jogar vários jogadores, que seja divertido e que consiga causar alguma tretinha na mesa, mas uma treta boa, treta boa. A minha quarta dica é Match 5. É um jogo também super simples, onde a gente vai deduzir, vai tentar montar combinações. São 5 dados e 5 cartelinhas que a gente tem por partida. Essas 5 cartelinhas, a gente vai rolar os dados e vai encaixar ele conforme o iconezinho. E aí, cada jogador vai receber uma fichinha com as combinações de cores. Então, vai juntar o dado roxo com o dado amarelo, o dado azul com o dado branco e todas as combinações possíveis dos 5 dados. A gente vai fazer isso duas vezes, são só duas rodadas. Cada rodada dura 3 minutos. 3 minutos. O jogo vem com uma pequena ampulhetinha, mas a gente aconselha a você colocar um despertador no celular, porque é muito fácil você estar ali com a cabeça baixa, escrevendo rapidamente, tentando montar as combinações, e não notar que o tempo da areia da ampulheta já acabou. Match 5 é um jogo, como eu falei, super divertido, é um super presente que também funciona para qualquer idade. Você pode jogar ele no Natal com a família, você pode jogar ele em aniversário, você pode jogar ele onde você quiser. Em caneta ou lápis, não vem incluso no jogo. Agora, você está cansado de todo mundo só querer saber de jogar uno e não ter mais outros jogos de cartas para jogar? A minha última dica desse vídeo é salada de pontos, que vem nessa caixinha de metal, essa caixinha bem bacanuta aqui. É um joguinho de cartas que a mecânica é uma saladinha de pontos. Salada de pontos, para quem não sabe, é um tipo de jogo, um termo utilizado para jogos, onde tem muitas formas diferentes de pontuar. Brincando com esse termo, com esse trocadilho, o autor... os autores. Monty Johnson, Robert Melvin e Sean... Eu não vou saber falar o sobrenome dele, mas eu vou deixar aqui. Os autores pensaram em fazer esse trocadilho com um termo salada de pontos para criar um jogo salada de pontos. Nele, de dois a seis jogadores vão coletar alguns... Não vou dizer ingredientes, né? Porque não vai propriamente fazer salada, você só vai juntar ele ali. O que mesmo? São vegetais. Vegetais. Cada jogador vai coletar vegetais ou coletar saladas. Na sua vez, você só vai comprar cartas e vai deixar na sua frente. No final do jogo, quando acabarem as cartas, ou seja, todas as cartas forem compradas, todas as cartas forem coletadas, os jogadores vão contar as pontuações de cada uma de suas saladas. Notando que cada vegetal pode ser usado em mais de uma salada também. Jogo super simples, super rápido também, que pode ser jogado com todas as idades e dá para fazer ali uns combinhos legais ali, dá para você queimar a mufa ali pensando em combinar as suas saladas de forma muito inteligente. É um jogo divertido, rápido e também uma faixa de preço razoável para a cidade presente em qualquer ocasião. Muito bem, pessoas! Esse aí foi o nosso vídeo de 5 dicas para presentear com jogos de tabuleiro. Vamos tentar divulgar aí esse mundo incrível, esse universo incrível que são os jogos de tabuleiro. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí com algumas dicas legais para você dar presentes que não sejam meias e cuecas. Ou calcinhas, né? Se for para as meninas, enfim. Você entendeu? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!